Música Graças a Deus, né? Eu tava dormindo, aí eu levantei e já fui logo na internet, né? Alguns amigos já tinham visto e acabou me avisando. Eu acordei em cima e falei, pô, mano, parabéns, eu amo, parabéns. Aí eu vi a convocação, graças a Deus, mais uma vez, eu trouxe a oportunidade de apresentar a Seleção Brasileira. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao Mikali também. E vou dar meu melhor na Seleção Brasileira, vou dar meu melhor, com fé em Deus, vai dar tudo certo lá. Música Não, não, vamos pensar no ouro mesmo. Puxa, eu tive o prazer de estar treinando com a Copa Olímpica. Eu tenho que agradecer ao professor Mikali por ter essa oportunidade. E pode ter certeza que o nosso Brasil vai acontecer essa oportunidade. Sem dúvida aí, mas o ouro vai vir, com certeza. O país inteiro tá torcendo e eu vou junto com a torcida inteira. E com fé em Deus, vamos ganhar essa medalha de ouro. E com certeza vai ser uma honra. Música Murilo, Murilo, puxa, só tenho que agradecer também por você, meu companheiro. E lá também, a gente dá um conselho pro outro, a gente ajuda o outro. O Murilo Serqueira, ele é muito importante nessas últimas colocações. A gente se deu muito... Sem dúvida, sem dúvida tem amizade. A gente sabe separar bem fora e dentro de campo. Então a gente se tornou um grande amigo e vamos levar ele pro resto da nossa carreira. Música